Passe livre aos desempregados no transporte coletivo piauiense, é o que propõe o indicativo de lei da deputada estadual Regiane Dias do PT. O projeto que já foi aprovado na Assembleia Legislativa depende agora da sanção do governador Zé Filho. A proposta da deputada Regiane Dias segue aos moldes do projeto que já está em vigor no estado de São Paulo. Então, eu acho que esse é mais um incentivo. E o mais interessante também, que além disso, além dele buscar novamente o emprego com a questão do benefício da passagem, ele pode estar buscando uma qualificação profissional. Quer dizer, duas passagens. A passagem dele poder sair de casa, buscar esse emprego, colocar os currículos que ele tem, o currículo dele, nas empresas, como também buscar um custo para se qualificar. Então, ele tem aí essas duas opções de como poder usar muito bem esse benefício. Segundo a deputada Regiane Dias, o projeto não vai gerar ônus para o sistema rodoviário. As despesas serão custeadas pelo Fundo de Combate à Pobreza. O benefício é uma forma de ajudar aos trabalhadores que estão recebendo seguro desemprego e que foram demitidos sem justa causa a reingressarem no mercado de trabalho.